Música Olha Alex, eu me sinto muito feliz em ter tido essa sorte, ter dado esse título de cidadão iguatuense a Aglaílson por a pessoa dele, por o que ele vem fazendo aqui no Iguatu, aonde ele vem hoje com... já tem três lojas e se Deus quiser logo logo vai estar com firma também aqui no Iguatu e pela pessoa dele, pela história dele ter vindo de acopiar uma criança e com muito trabalho hoje nós temos o orgulho de ter o Gailson como iguatuense, hoje pode chamar ele de até irmão iguatuense então para nós é uma grande alegria Música